O presidente Interino Michel Temer tem aplicado uma série de medidas regressivas, de retrocesso, de retirada de direitos. Esta agenda está buscando tirar todos os direitos dos trabalhadores, tanto na questão trabalhista quanto na questão previdenciária. Nós estamos lutando, tivemos uma paralisação no dia 28 de abril e estamos agora dia 24 de maio programando uma paralisação que no Brasil nós conseguimos juntar todas as centrais, são nove centrais que trabalham, que tem posto no Brasil e juntamos todos os sindicatos tirando todas as diferenças. Quais são os direitos que estão ameaçados com a reforma trabalhista? Trabalhista se perde. São vários os itens e o que mais nos preocupa é que acaba a garantia de trabalho. Você perde a garantia do tempo trabalhado, férias, o tempo de serviço para a aposentadoria é impossível de se cumprir porque chega a 49 anos de contribuição. Isso qualquer trabalhador, à exceção do serviço público, eles não vão conseguir. Nós temos a questão da greve que fica proibido, nós temos a questão das férias, que pode comprar todas as férias, o patrão pode comprar, ficar, deixar sem férias. Nós temos a questão do trabalhador rural que é seríssima, que ele pode ficar até 18 dias sem folga, para folgar um dia após 18 de trabalho. Ele pode ficar sem férias sem morar no posto de trabalho, ele pode ser pago com casa e comida. E isto considerando também a terceirização que entra como atividade meio e fim, que é o pior para nós servidores da área pública, que com a terceirização não se tem mais garantias de trabalho continuado, que os governos são passageiros, mas os trabalhadores permanecem nos seus postos de trabalho.